Levaram-me o carro. O nosso grande assusto. Bom, agora vamos ao nosso espaço de fidelidade. Vamos ser fiéis. Temos aqui o senhor John Tumac. John Tumac. Ok. Que é coordenador do Departamento de Sinistros Automóvel. Bem-vindo. Obrigado. Vice-Olela Cristóvão, responsável da área de gestão de produtos e mercado. Bem-vindo. Bem-vindo a mais uma vez. Obrigado. Pois é. Então agora vamos saber se, por exemplo, tiveram seguro e responsabilidade civil. ou tiveram um acidente, de que forma a asseguradora fidelidade, no caso, poderá cobrir então o destino? Mais uma vez, boa tarde, Helio. Boa tarde, Estela. Boa tarde, pessoal lá em casa. E esta pergunta que o Helio acabou de fazer é tão pertinente e importante. Porque quando nós olhamos nos registros, Angola detém a terceira taxa mais elevada de sinistralidade rodoviária. E os acidentes de aviação são a segunda causa de morte após malária. Se o Helio ou a Estela tiveram seguro de responsabilidade civil automóvel e que a polis estiver ativa, a fidelidade angola responderá, ressarcirá os danos causados aos terceiros. Nomeadamente, danos materiais, danos corporais, bem como as pessoas transportadas, excepto o condutor, talvez o Helio ou a Estela farão a pergunta, ou farão a pergunta, então, por que não o condutor, não é? Porque estamos no âmbito da garantia de responsabilidade civil, então, devemos ressarcir os direitos do terceiro. Mas a fidelidade angola tem uma solução para isso. Nós vendemos, então, um pacote de responsabilidade civil, bem como uma garantia adicional ocupante. Olha, e como é que é relatada uma participação de sinistro na fidelidade angola? Bem, nós temos várias formas de relatar, mas vou aqui enunciar duas. Primeiro, podem ser presenciais, a pessoa vai, teve um acidente, tem uma situação, vai até uma loja ou agência da fidelidade e, então, relata o que sucedeu. Tem um documento que vai preencher e anexar o que lhe for solicitado, que poderá ser a cópia do BI, a cópia dos veículos envolvidos no tal sinistro e tudo mais que for solicitado, tudo mais que o operador lá pedir. E, para a participação de sinistro, quanto mais informação coesa e clara, melhor. Mais rapidamente nós, então, vamos dar avanço ao tema e solucionar a situação. E a outra forma é pelo meio digital. A pessoa pode ir à nossa página no website e imprimir a participação de sinistro e, ao mesmo tempo, em seguida, mandar por nós por e-mail, porque nós também, a posterior, entramos em contato com o cliente, com o sinistrado e informamos o que é que ele deverá fazer, como deverá fazer, daremos seguimento ao tema. Ok. E quais são, desde já, os diversos intervenientes, assim é que está correto, na gestão dos sinistros? Para gerirmos um sinistro, claro, não podia deixar de estar de ser interveniente à pessoa que teve o sinistro, à pessoa que teve o acidente. E também é interveniente à equipa que vai gerir este sinistro. E não podemos esquecer dos nossos peritos, que são as pessoas que vão ao local, que tiram as informações, exatamente, tiram fotografias para poderem reportar como é que foi o sinistro e fazem chegar essa informação aos gestores para, então, fazerem um relatório e darem seguimento à regularização do sinistro. E o tempo médio de vida de um processo de sinistro automóvel, normalmente falamos? Na Fidelidade Angola, o tempo médio de vida de um processo de sinistro são três dias. Ok. Três dias, por quê? Porque logo no primeiro dia que é feita a participação de sinistro, o gestor de atendimento abre o processo em sistema, informa de imediato aos envolvidos o número do processo e também, logo, é agendado o serviço de peritagem, que, de forma geral, é marcado para o dia seguinte ao da abertura. No mesmo tempo, o processo é enviado para a mesa de gestão e a mesa de gestão terá de analisar atentamente até onde vai a responsabilidade do nosso segurado, bem como do terceiro, e analisar também até mesmo a culpabilidade. Portanto, no final do dia, do primeiro dia, então, o perito entra em contato com os envolvidos para marcar a hora do serviço junto da oficina previamente escolhida, não é? No segundo dia, então, é analisado atentamente o orçamento, diretamente lá na oficina, é elaborado um relatório na oficina e no final do dia, o perito remete, então, o relatório para a mesa de gestão. Óbvio, no terceiro dia, então, o gestor de sinistro, já tendo analisado previamente o enquadramento dos danos, então, ele decida e passa a informação aos envolvidos se a fidelidade vai ou não pagar e emitir um recibo. Então, três dias são suficientes. Senhora, bom, então já podemos ter... Só de ouvir, nota-se a facilidade de resolver os problemas. Ainda bem que conseguimos passar aqui. É tudo isso. O que é assim que nós trabalhamos e é isso que nós queremos fazer. A ideia não é termos acidente, mas se tiver, já sabe. Sim, sim, ninguém está olhando amanhã, né? Pois, e eu queria adicionar, Stella, na semana passada, a Paula já disse que nós estamos com um passatempo no nosso Facebook. Sim, sim, estamos com um passatempo. Exatamente, então, só para recordar lá em casa que nós continuamos, que estejam atentos e que visitem o nosso Facebook, que teremos novidades. Prenda de Natal. Facebook mesmo, fidelidade. Fidelidade, exatamente. Olha, obrigada, então. Obrigada mesmo e até a próxima. Muito obrigada. Até mais.